E um vaqueiro com saudades nos entorre Quando eu quis doer, te esquecer De dar ela na noite, agora a vida já é contente Esse coração covarde, mas essa não é pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejar E ela nunca lá na minha nação A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejar Agora sim, a pior parte é Saber que ela não tem Se não me...